Eu gosto de uma coisa bem organizada, eu tenho muita atenção com o carro, principalmente limpeza. O que eu gosto é tudo organizado, parte de limpeza, parte de mecânica, tudo, higiene, completo, completo. Eu não gosto de carro bagunçado, as coisas são tudo organizadinhas. A coisa melhor do mundo é você parar um carro, que a pessoa fique elogiando quando você vê o estilo do carro. Você chega aqui e vê cada tipo de caminhão que você vê por aí, que dá licença, não tem nem como. Então, para mim, eu gosto e acho muito importante um carro limpo e bonito. O pessoal elogia o teu caminhão? Então, elogia, tira foto, muitas coisas por aí ainda, tem coisa que é momento. Tem hora que quando eu estou com ele pronto mesmo, polidozinho, é show de bola. Estou aqui ao lado do seu Geraldo, de Petrolina, Pernambuco. Está aqui em São Paulo, na Dutra, no estacionamento, arrumando aqui o Constellation. Senhor Geraldo, qual a idade? 58, hoje a minha idade é 58 anos, graças a Deus. 58 anos de idade, e quanto de estrada? Tem uma faixa de 25 anos de estrada, nessa região todinha, nordeste, limpeza aí. A correria do dia a dia é essa daí. Faz sempre Petrolina, São Paulo? Petrolina, São Paulo, Teresina, essa rota. A gente faz essa transação de manga, eu puxo verdura, no caso, e volto com carga de empresa. Então, a gente faz esse percurso. São Paulo, Teresina, e Teresina, São Paulo. Petrolina, passa em Petrolina e São Paulo também. Está certo. Para ver que o senhor está cheio de adesivo ali, o senhor está me mostrando ali, isso aí é o filho que coloca os adesivos? É, esse filho meu, ele faz agronomia e eu estou querendo tirar ele para não entrar em caminhão, mas ele é uma paixão. Mas ele é menor ainda, tem 17 anos. O senhor não aconselha o filho a ser caminhoneiro não? Eu não aconselho porque hoje a dificuldade é grande e o risco é muito grande. Você tem muita coisa, tem muito assalto, é muita droga nesse mundo, muita coisa. Então, a gente procura eliminar o máximo possível, não botar o filho num risco desse. A não ser que ele fosse trabalhar em uma empresa perto de casa, dentro da minha cidade mesmo, agregada, aí tudo bem. Agora, para a estrada eu não quero não viajar, não quero que ele ia para casa com essa ideia não. É perigoso, né? É perigoso demais. Hoje, a maioria de motorista hoje que está morrendo é fora de sério. Nas estradas estava tendo muita salta. E qual o conselho que o senhor dá para o jovem que tem o sonho de ser um caminhoneiro, assim como o senhor também já foi jovem, teve esse sonho, realizou o sonho. O que o senhor tem para falar para os jovens de hoje? Rapaz, eu digo assim, na minha ideia, paixão é um bicho complicado. Quem tem paixão hoje por aquilo é uma invocação, não tem quem tire, não sei. Mas eu diria o seguinte, que se você procurar estudar, meu querido, é a coisa melhor do mundo, procurar outra coisa, uma formatura melhor. Porque o caminhão é uma paixão. Depois você entra dentro, é igual, é tipo droga. Depois você entra para sair e dar trabalho. Então, não entre não, porque é difícil. A coisa é complicada, porque existe muita malandragem, muito roubo, muito assalto, muito tudo. Hoje a Barocacê hoje é pesada. Mas para quem já vai entrar, não tem jeito não. O senhor está falando, olha, é melhor não entrar. Mas para quem já está com essa ideia fechada na cabeça, que tipo de conselho o senhor dá? Essa ideia que já está na cabeça, eu peço a Deus que ele siga e se pegue muito com Deus. Não tem jeito, já está dentro, tem de continuar o barco. Agora tem de ter muita atenção, muito cuidado, ver com quem anda, com quem está parando, onde é que vai parar. E tem muita atenção, que hoje o mundo é cruel. Hoje não tem, não tem hoje para ninguém não. Hoje tem de pegar com só Deus, só Deus na causa. Hoje só Deus. Quem já está dentro tem de enfrentar a Barocada. Eu aqui não posso mais sair, já estou aqui e não posso mais sair. Então, hoje tem de segurar a barra. E se pegar com Deus e pronto, não tem outra escapatória não. O que o senhor está fazendo aqui no Conselhejo? Aqui nós estamos fazendo aqui um final de semana, de domingo. Estou dando um trato aqui em farol, dando a revisão nas partes. Mas que tem, é o único tempo que a gente tem é esse espaço. É a hora que você para, é um dia que não tem outra opção para fazer, está tudo. E a gente vai fazendo esse tipo de coisa, a revisão no caminhão. Regulando o farol, olhando as coisas que tem alguma pendência para fazer. E a hora de você fazer esse momento que tem, esse espaço de trabalhar. O caminhão é do senhor? É nosso. Graças a Deus eu estou na luta com ele aí. Estou com as prestações, mas ainda vou pagar em nome de Jesus. Estamos na luta aí. Com certeza, vai pagar sim. E o caminhão, que ano que é? 2013. O caminhão é novo, né? É, esse caminhão é bom, graças a Deus, da Volks. É o 24280. Nunca me deu um problema, graças a Deus. Quer dizer, quem conduz ele sou eu mesmo. Sou eu e um irmão meu que mora aqui em São Paulo. Quando um está na tarefa, o outro está cuidando. E aí a gente está nessa luta, os dois. O dia a dia do caminhoneiro é esse aí. Infelizmente, a gente está sofrendo muito com esses aumentos que tem aí. Aumento de óleo, combustível, frete, essa tabela de preço que era para nós estamos aguardando. Fica nesse negócio. Os empresários não estão admitindo, não querem aceitar. Mas não tem essa não. Tem de aceitar porque nós não vamos trabalhar só pelo óleo, que nem diz. Não existe. Como é que nós vamos deixar para a nossa família? Como é que tem as prestações, nossos compromissos, nossas coisas? Não tem como. A redução de R$ 0,46 no preço do combustível ajudou ou não? Ajudou. Já ajudou, mas aí já está voltando de novo. Ele não teve a palavra para segurar, nem passou para os donos dos postos. Os caras já estão voltando tudo normal de novo. Mas a conta, os R$ 0,46, deu para o senhor fazer uma boa economia? Graças a Deus, deu para aliviar um pouco. Já melhora. Hoje o que mata a gente, no modo de dizer, é o combustível. Então, quando você abastece um tanque de 300 litros, tirando R$ 0,46 em cada litro, já é uma grande vantagem. Graças a Deus, já ajuda bastante. E o pedágio? O pedágio com o eixo suspenso, que não está pagando mais. O senhor, de vez em quando, passa em pedágio com o eixo suspenso? Isso é uma vantagem para o senhor ou o senhor está sempre carregado? É uma vantagem. Só que eu não fiz a conta também porque eu estou passando carregado, indo e voltando. Agora, quando você vai para o interior Campinas, Sorocaba, por aí, que vem vazio para cá, para São Paulo, aí a gente já vê a diferença, né? Por enquanto, eu não fiz a matemática aí para saber a diferença de preço que fica de cada eixo, em cada pedágio, para saber. Mas é bom, né? É bom. De ser bom, é. Vai uma grande vantagem. Você vai diminuir aí em cada eixo aí, vamos supor. Tem lugar que é R$ 20, R$ 30 o pedágio que você paga de caminhão. Depende dos eixos, né? Se é três eixos. O meu é três eixos, no caso. Já diminuindo o eixo, já é uma grande vantagem. Já dá uma economia boa. Você passando em vários pedágio. E como é que está a vida e o custo de vida na estrada? Hoje, também, está essa polêmica pesada. Em termos, quem tem o motorista que tem uma cozinha, ele ainda se salva. E quem não tem, fica naquela. Porque a despesa é grande. Você paga R$ 5,00 no banho. Você paga o almoço, hoje, é de R$ 20,00 a R$ 25,00. Janta é o mesmo preço, de R$ 20,00 a R$ 25,00 também. Então, essa é a tabela. Hoje, você tem uma diária, mais ou menos, juntando tudo de banho e tudo, a faixa de R$ 70,00, de R$ 100,00 a R$ 70,00, tudo. Café, lanche, água, mineral, essas coisas, tudo vai em torno de R$ 100,00. A despesa hoje, a diária é sem conta. Aqui, nós estamos no estacionamento. Aqui é R$ 30,00 a diária. Nesse estacionamento, você está vendo aqui, R$ 30,00 a diária e R$ 5,00 o banho. Então, aqui, nós costumamos ficar oito, dez dias aqui, atrás de carga, procurando, fazendo complemento. Quando você soma tudo, chega em torno, só de estacionamento, em torno de R$ 600,00. Aí, por aí, você tira a despesa do caminhoneiro, hoje, no dia a dia, o sofrimento, hoje, como é que é? Tudo é pago, não existe nada de grato, tudo é pago. Você está aqui no estacionamento desse aqui, o dono do estacionamento, você está pagando e ele não libera o banho. O banho é R$ 5,00, R$ 5,00 e R$ 30,00 a diária. Então, a gente está nesse jogo aí. Hoje, você está arrumando só mal a prestação do caminhão. Por isso é que o senhor mesmo tem que arrumar o caminhão aqui, né? É, eu mesmo é quem trabalha, eu mesmo é quem dirige, eu mesmo é quem faz tudo. Porque nem tem condições de pagar o motorista, nem tem condições de você, praticamente, pagar ninguém para dirigir um carro desse. Porque você não sobra. A despesa, se você sai do Nordeste para vir aqui e voltar, quando você chega em casa, sobra dois contos, três contos. É o dinheiro da prestação do carro. Eu pago R$ 2,800,00 desse carro, da letra dele, e tem mais o seguro, que é R$ 600,00, dá três e pouco. Então, você tem que arrumar esse dinheiro todo mês, todo mês, aí é difícil. Aí, sem falar no meu salário, que era a obrigação minha, botar no meu salário, não tem. Então, por isso que tem que puxar mesmo? Tem que puxar. O negócio é difícil, não tem para não acabar correr, não. Hoje, a dificuldade está tão grande que você não sabe explicar nem como é. A matemática é pesada para você fazer. Se você for fazer a matemática no pé da letra mesmo, você encosta o carro no outro dia em casa e não vai para a canta de um. Mas, então, fala um pouco mais desse carro. Quantos quilômetros ele faz? É um carro bom, um carro novo, um carro conservado, né? Está bonito, né? Esse caminhão, graças a Deus, é a minha sorte. Ele ainda faz 3,5, 3,6, 3,7. É a média que ele está fazendo hoje, com 14 mil quilos, a norma, né? Porque eu não boto excesso, eu ando com a minha carga normal mesmo. Falei aqui com o senhor Geraldo, fizemos uma entrevista. E se você ainda não deixou o seu like, deixe o seu like aí nesse vídeo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ajude a fortalecer essa comunidade que cresce a cada dia. Valeu! Obrigadão!